Ok, Mônica, bem, nós estamos aqui na Intendente Magalhães e a Vila Kennedy desfilou agora, né? E o primeiro casal de Mestre Sara e Porta Bandeira é o Hugo e a Débora Santos. Vou conversar com você, Débora. Débora, como é que foi o desfile pra você? Eu tô um pouquinho sem voz, foi uma semana muito intensa, mas graças a Deus o trabalho é executado. Ficamos felizes que contamos um pouco da história de Martin Luther King, né? E estamos agraciados, que o público correspondeu à expectativa que a escola vem trabalhando de trazer um trabalho com qualidade. Tivemos algumas dificuldades, mas é aquilo, é um trabalho de dois anos aí, com muita luta. A Porta Bandeira e o Mestre Sala, o Hugo. Eu também fui muito gratificante, graças a Deus, fazer esse trabalho belíssimo ao lado da minha Porta Bandeira, minha família. Foi tudo maravilhoso. Parabéns aí a todos aí envolvidos pela Vila Kennedy. Parabéns aí pra vocês. Muito obrigado. Tá certo, sorte aí para a Vila Kennedy. É com você, Mônica. É com você, Fernando.